Olá meus amigos, eu sou o professor Alex Caparelli Eu trago uma polêmica para vocês hoje Eu leciono em uma faculdade aqui na cidade de Maringá E ontem surgiu uma polêmica bastante interessante Foi discutido que uma certa emissora de televisão aqui no Brasil Em uma novela, em uma dessas novelas Apresentou um caso de uma garota Que sofreu abuso, abuso sexual E ela estava sendo tratada por um coach Eu quero dizer que o coach não é isso, gente Fazer tratamento, fazer terapia Tratar o paciente dessa forma É trabalho de um psicólogo Nós não podemos entrar na esfera de outro profissional O profissional de psicologia é o profissional preparado Para trabalhar com esse tipo de situação O coach não é isso A palavra coach é derivada da língua inglesa Que significa nada mais, nada menos que treinador Cocheiro realmente Era aquele cara que cuidava dos cavalos Do estábulo, da carruagem E deixava tudo pronto Para aquela pessoa que iria fazer o uso Ter a melhor condição possível E aí ela foi aplicada Ela foi colocada na gestão Como um termo Um termo até bonito E que significa realmente conduzir Conduzir Desrespeito a um profissional capacitado Habilitado para aplicar recursos Técnicas, ferramentas Da metodologia No intuito de desenvolver pessoas e organizações Assim é auxiliá-los no alcance dos resultados Muitos coaches no mercado Que não tem muito a ver aí não Coaching de emagrecimento Coaching de ginástica E por aí vai Nós precisamos ter um pouquinho mais de responsabilidade Com os termos Isso não é modinha Isso é aplicado exatamente na gestão O que não é coaching? O que eu estou falando? Um artigo da Exame Que a Sofia Esteves Ela é fundadora e presidente Do conselho do grupo DMRH Ela reforça que coach não é uma terapia Psicoterapia Treinamento, aconselhamento Nem mentor Saber disso é muito importante Para que você não perca tempo Dinheiro Para não atingir seus objetivos E contratar alguns picaretas Para essa situação Além disso O coach serve unicamente Para desenvolver competências comportamentais Na área de gestão comportamental Não serve para melhorar a sua oratória Desenvolver raciocínio lógico Entre outras coisas Por outro lado É possível desenvolver Aspectos como liderança Negociação Adaptabilidade Criatividade Automotivação Trabalho em equipe Os limites conceituais Que é o motivo De confusão Quando o assunto se trata Do life coaching É um enfoque da atividade Mais ligada Às questões Pessoais Do que às questões profissionais Então quando nós tratamos De alguma coisa Que é na questão profissional Questão pessoa Questão pessoa Aí a gente fala Do life coaching Nas questões profissionais A área de gestão Coaching puro Tá Vamos tomar cuidado Com isso aí O life coaching Ele é voltado Para atender Necessidades pessoais O profissional de coach É voltado Para atender As necessidades Profissionais Executivas Corporativas Empresariais Dentro desses dois nichos Ainda O coach Pode ser ramificado Em outros contextos Mas sempre Na situação De Condução Nós estamos falando De gestão E nós estamos falando De psicologia Ok Uma outra coisa Sobre essa polêmica O Conselho Federal De psicologia Soltou uma nota A respeito da novela Dizendo o seguinte A novela Tal Ela presta Um desserviço A população brasileira Sofrimento psíquico Grave Foi abordado Sem o cuidado Que o tema exige E ainda diz Que psicologia É para psicólogos E eu venho aqui Concordar Porque o profissional É cada profissional Na sua área O profissional de coach Ele pode ser Feito Ele pode Aplicar as suas técnicas Sendo psicólogo Sendo de outra área Mas desde que tenha Conhecimento em gestão E que tenha passado Por um treinamento Para isso Não que o coach Seja treinamentos Mas o profissional Para ser um coach Ele se prepara Ele busca os seus conhecimentos As técnicas Para poder aplicar Como ela é uma técnica Utilizada na gestão Ela é mais utilizada Por administradores E pelos profissionais Da área comportamental Certo? Uma outra coisa Só para corroborar Com o assunto E a gente tomar Esse certo cuidado Em relação Ao que se trata De coach Coaching E coaches Certo? Foi um artigo Publicado Pela revista Exame No site Da revista Exame No dia 20 de maio De 2018 Saiu ontem Um filósofo Dinamarquês Chamado Sven de Brinkmann Ele disse o seguinte Ler autoajuda Não traz sucesso E fazer coach Mais perigoso Do que parece Então deve-se ter Muito cuidado Com a aplicação Das técnicas De coach Autoajuda Sozinha Não vai levar você A lugar nenhum É preciso saber Como praticar É preciso saber Como fazer E o coach É para profissionais Da área Um abraço a todos E até breve Tchau 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 Tchau